Música Buenos dias, maltinha! Então é assim, primeiro que tudo eu nem sequer sei se este vídeo vai conseguir sair ou não Porquê? Porque hoje é segunda-feira, são 8 da manhã dia 21 e eu caso no sábado Eu tinha pensado em fazer vlog da última semana, da minha última semana antes do casamento, porque não sei exatamente o que vai ser e vai ser um bocadinho fora da rotina portanto, podia ser uma coisa gira mas, só depois é que eu me lembrei como é que eu vou editar isto quando é que eu vou editar isto portanto, não sei por isso também não sei se este vídeo vai sair mesmo ou não mas estou a sair agora à pala de pilates cedinho porque depois temos que ir à quinta a tratar de coisas e eu vou tentar filmar por lá também, por isso para já é isto comeu uma maçãzinha de manhã, tanto só não comi mais nada, sequer vou despachar e a aguinha e telemóvel e já está vamos lá já volto a contactar buenos dias maltinha hoje é terça-feira estamos assim em modo diário portanto, todos os dias vou anunciando que dia que estamos mas estamos hoje é terça-feira portanto, estamos a um dia mais próximos do que a hora do ano para mim, obviamente, não é verdade e queria ter filmado logo manhã para vocês mas a cabeça não dá para tudo sair de casa com a câmera, com bateria sem cartão de memória boa, Suiã enfim fui de manhã ao Eiras tive uma reunião para para o YouTube uma coisa que pode ser bastante interessante tenho-vos a dizer ainda não posso desvendar muitas coisas mas é para um projeto novo e acho que vai ser acho que vai ser muito chiro mas só vai sair quando eu voltar do Admel portanto, fiquem ligados porque vêm novidades do YouTube está bem? estou a olhar para a câmera agora desculpem estou a olhar para mim em vez de olhar para vocês mas tive uma reunião muito interessante de manhã como estava a dizer e acabei de estacionar aqui assim à porta do ginásio hoje temos treininho no E-Fit vamos lá vamos lá vou pedir para eles fazerem tudo e mais alguma coisa para ver se este corpo-it-show fica um bocadinho melhor não é verdade? temos sempre espaço para melhorar mesmo que achemos que já estamos bem acho que há sempre espaço para melhorar em tudo na vida mesmo portanto no corpito também é assim vou pedir para fazer cardio bastantes abdominais para estar com uma barriga bem lisinha para o casório e pronto basicamente é isto depois a seguir vou bater com o David vou almoçar vamos fazer uma massagem juntos e vamos lanchar ah em relação à comida vocês também perguntam essas coisas da comida então de manhã chazinho verde para ajudar a desinchar e para drenar tudo e tal e para dar aquela energiazinha extra um ovinho estrelado só com uma pinguinha de óleo de coco nada mais e pré-treino uma banana pequenina já foi estão a ver? da madeira e um babybel que também já teve melhores dias não é verdade? foi o meu pré-treino e lanchinho de meio da manhã e a seguir vou almoçar ok? pronto ai ontem não vos mostrei o jantar esqueci-me completamente mas vou tentar fazer esta semaninha de detox de líquidos ao jantar e ontem fiz tipo uma sopa uma meia de sopa a quem se chama de sopa verde eu gosto de chamar de sopa fria pronto tinha espinafres tinha couve tinha beterraba tinha assim uma série de legumes passei tudo na bimbi pus duas pedrinhas de gelo pus um scoop de proteína tipo um pozinho de proteína de morango meu Deus pronto fica tipo sumo verde que podes beber de manhã eu bebi à noite e foi o meu jantar não um jantar mais nada abriu-se um grande copo daquilo mesmo grande e foi o meu jantar e vou tentar fazer isso todas as noites porque eu acho que me vai ajudar a ficar com aqui com a zona abdominal mais lisinha que é um dos meus objetivos para o casório vamos ver se consigo ou não tá bem vamos lá vou treinar que isso sim isso sim isso aqui está duas destas vamos lá conseguimos beijinhos até já pronto estão a ver é todo este fatinho assim esqueci-me do elástico do cabelo nós temos aí lenço aqui eu Luís a ajudar-me eu estou a filmar com vocês mas aqui dentro e eles molham com esta aguinha aqui estão a ver molham estas coisinhas que são os elétrodos e nós olha este são os do rabinho quatro aqui para as pernocas frente e atrás e nós Música Música Bora que é o último Está ali a prova 7, 8, 8, 8 Bora 20 segundos tudo Tudo, 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 isso, 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 tudo no verde Boa Bora, bora, bora Bora, bora, bora Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase 4 segundos 3, 2 e 1 Boa, excelente Anda devagarinho, isso, recupera, um minutinho, como é que estás? Forte. Ok. Já chegamos ao spa, ginásio, china e balneários. Vê se não está com ninguém. Não está com ninguém. Que bom! Vamos relaxar, um bocadinho, a massagem, antes do casório, noivo e noiva. Digam lá que eu não sou uma fofinha. Marquei estas coisas. Malta, já vim da massagem. Meu Deus, que maravilha! Bom dia! Estamos no Pilates. Vou tirar a minha linha agora. Não consigo falar nada para vocês. Mas, hoje é quarta-feira. Estamos quase no casório. Estou em Cascais e vim ao ateliê da Catavaçalo, que é uma linda designer que faz coisas espetaculares para noivas e não só. Ela faz chapéus, faz tiaras, faz coisas muito giras. E além de fazer a minha aplicação da cabeça, foi ela que fez. Eu vim cá só dar os últimos ajustes. E fez também as pulseirinhas das... E fez também as pulseiras para as minhas damas de honor. Eu mandei fazer todas iguais. Estão muito giras. Eu já vos mostro. Elas estão lá só a apertar. Enquanto isso, vou-vos mostrar um bocadinho do trabalho dela. Porque é mesmo giras. Vocês vão adorar. Então, esta moda de usar chapéus nos casamentos, ela tem coisas tão giras. Mesmo a sério. Vou-vos mostrar um bocadinho. Espera um pouco. Olha lá. Olha aí esta. Linda, não é? Olha aqui esta. Tem essas coisas. Tem aqui mais. Estão a ver. Tem estas mais pequeninhas. Aqui as pulseirinhas das damas de honor. Cada uma tem a sua. Com os tonzinhos de azul. E a nossa tiara. Não sei como é que se chama a tiara. Uhum. Que é linda. E até tem ali uma borboletazinha de boa sorte. Ah, os meus snacks. Não esquecer, não é? Quarta-feira. Snackzinho. Cenouras. Aguinha aqui também. E depois aqui dentro da mala, a maçãzinha. Está tudo desfocado, eu sei. Desculpa. Não consigo com a outra mão. E o meu babybel. E vamos embora. Não há mais nada. Vamos chegar a casa para almoçar. Eu estou no caminho. Vou comendo as minhas cenourinhas. irmãszinha tem as minhas cenourinhas. Gira! Namco! Algumas energy. ira! Aguinha aqui… Estou neste momento pronta para sair de casa. Almoço aqui, aguinha aqui, malinha aqui e roupa de Pilates, portanto hoje já gravei vídeo para vocês, é verdade, eu estive a gravar o haul de biquinis e produtos para a praia, agora vou a Pilates, a seguir vou ter com o meu Fábio lindo, aliás vou à Miles buscar umas extensões para usar no dia do casamento, umas extensões de tic tac, depois vou ter com o meu Fábio para vermos o cabelo e depois ainda vou fazer uma massagenzinha da celulite e só depois volto para casa, é isto o dia, é isto, então vai, e depois tenho que vir editar o vosso vídeo, é verdade, por isso um beijinho grande e já volto a contactar. Maltinha linda, estamos a chegar ao fim deste vlog sobre a minha última semana noiva, vocês puderam acompanhar um bocadinho do que eu andei a fazer, não vos consegui mostrar a andar na quinta infelizmente, era suposto eu ter ido à quinta hoje, não consegui, tive marcação com o Fábio para ver o cabelo que não estava decidido, sim, o caso depois da manhã ainda não tinha decidido o cabelo, queríamos pôr umas extensões, mas eu queria umas específicas e ainda não tinha conseguido e consegui finalmente encontrar as que eu queria com ótima qualidade e lindas na Miles, ali no Colombo, são umas coisinhas tic-tac para dar mais volume ao cabelo e mais intensidade, estava imensa chuva hoje, por isso não consegui fazer metade das coisas que queria ter feito, tinha uma massagem marcada, não fiz, tinha uma sessão de reiki marcada, não fiz, enfim, não fiz imensas coisas, mas consegui editar 3, ai 3, bem o meu estado, 3 vídeos para vocês ficarem com coisinhas enquanto eu estou na Lua de Mel, portanto vão ver o meu dia, 2 dias antes de casar, eu estou editando vídeos para vocês e vêm aqui ter uma amiga minha para tratarmos algumas coisas do casamento também, porque eu e o David vamos dançar e ela é coreógrafa e então está a ajudar-nos com a coreografia, falta um bocadinho ainda da coreografia que ainda não estava feita, porque ela teve que viajar e não sei o quê, enfim, portanto ainda temos ensaio de dança hoje, ainda nos falta enviar as mesas para a quinta e ainda nos falta dizer quem é que é vegetariano, quem é que é vegan, quem é que não come carne, quem é que não come peixe, quem é que não come carne porco, quem é que só come carne de aves, ai meu Deus do céu, ainda temos muitas coisas para fazer, por isso eu vou me despedir, vou só contar como é que vai ser o meu dia de amanhã, amanhã é sexta-feira, tenho unhas marcadas, estou com estas unhas lindas, mas vou tirar esta cor e vou pôr aquele nude, aquele branquinho leitoso com a anocas, como sempre, vou levar a minha irmã também para ela fazer as unhas e depois a seguir vamos buscar umas flores que é preciso, depois vamos buscar o vestido de noiva e a seguir arrancamos para a iriceira que é onde vai ser o casamento, vamos ficar já lá, eu, a minha mãe, a minha irmã e o meu padrasto, ficamos já lá no hotel e ficamos lá dormindo para sábado e depois sábado vai lá ter a minha amarradora, a minha falda bela, o Fábio Blue, que vai tratar de um bocadelo como sempre, não é verdade? e depois vão lá ter os fotógrafos, as damas de honoura, a madrinha, essas coisas todas, tipo, vamos todos encontrar-nos lá, beber um copinho de champanhe e a seguir arrancamos para a quinta e vamos celebrar o nosso casamento. Yeah! Está a chover hoje, dá um chovão para amanhã, quem sabe se choverá no dia do meu casamento? Não sei, vamos esperar para ver, não vou entrar em excesso nem pensar nisso, está tudo organizado, vamos nos divertir, seja o sol ou seja a chuva, portanto, está tudo bem, não está. Por isso, um beijinho muito grande, espero que tenham gostado deste vlog, não sei se vai ficar grande ou não, não tenho ideia porque ainda não editei, mas espero que tenham gostado e vemo-nos no Instagram, ok? Eu vou lá postando algumas coisas porque vou continuar a aproveitar as minhas férias, um beijo. Ah! Vocês também podem ver, se quiserem, matéria sobre o casamento na Caras, portanto, este vídeo vai ser a quarta-feira, eu acho que a Caras sai a quarta-feira, portanto, é provável que tenha saído hoje, hoje, no dia em que vocês estão a ver o vídeo, que saia a matéria sobre o casamento, espero que as fotografias fiquem giras, oh meu Deus, espero que sim, e também não percam, no domingo vai sair o vídeo a mostrar-vos a minha prova do vestido de noiva, eu filmei a prova toda, a reação da minha mãe, tudo, e vocês vão poder ver a minha última prova do vestido de noiva, sai no domingo e fechamos assim, mais ou menos, fechamos mais ou menos o capítulo do casamento, ok? Um beijinho grande e até domingo!